Do Grêmio de futebol porto-alegrense, vários jogadores que andaram por times grandes foram desprezados e que estão mostrando o seu valor exatamente no time do interior, na equipe do São José. É um time de um poder de marcação muito grande e de uma raça que coloca acima da sua capacidade técnica. Daí o Marinho bater tanto na tecla de que o São Paulo vai precisar de muita raça, porque o São Paulo realmente é um time com o maior poderio técnico, mas no jogo da última quarta-feira a vontade maior ficou por conta do São José. Daí a determinação do placar de 1 a 0 e a vantagem que o São José traz para este jogo aqui no Morumbi de jogar pelo empate. Só para que você tenha uma ideia, o São José custou 18 milhões. Esse time custou 18 milhões para ser montado, enquanto o São Paulo custou quase 150 milhões. Realmente a diferença é muito grande e prova que a garra muitas vezes resolve muita coisa, né? O São Paulo joga também sob pressão. No momento em que o jogo começa, muitos jogadores sabem que se o São Paulo não conquistar este título, alguns deles serão colocados sem disponibilidade, e o próprio técnico formiga. Se o São Paulo não conquistar uma vitória, deverá ser mandado embora do São Paulo, pelo menos esta é a voz corrente aqui no Morumbi. Silinho é o 9 mais cotado para substituí-lo neste caso. Primeira falta a favor do São Paulo no jogo cobrança para Getúlio. Agora muito Getúlio. Já lançando na área. Sobra de Soter. Está jogando com Tata. Este é Ademir Melo. Almir entrou rachando e tomou. Soter. Mário Sérgio. Fez um corta-luz para Everton. A falta do Gerson Andriotti, que deu uma bronca no Soter, porque facilitou no lance anterior. Renato. Aí Marinho. Lançamento para Mário Sérgio. Chega Campina. Levou vantagem em cima do Valtinho. Domina Nenê. Este é Campina. E o primeiro recuo de bola para o goleiro Ivan. E as primeiras vaias da torcida do São Paulo. Outro fato que deixa esta partida ainda mais nervosa foi o que aconteceu com Mário Sérgio logo após a partida de São José. Acabou sendo abordado pelos torcedores do São José. Logicamente, houve alguma provocação. Mário Sérgio acabou disparando um tiro de revólver contra o chão. Foi aberto, inclusive, um inquérito policial para apurar tudo isso. E o fato foi bastante explorado. Mário Sérgio, inclusive, chegou a ficar nervoso em alguns momentos. Aí Soter, batendo a frente e a lateral São Paulo. Dois minutos, primeiro tempo, no 0x0 de São Paulo e São José. Valendo o título do segundo turno no Campeonato Paulista de 1981. Cobrança para Marinho. Forçando a jogada com o Mário Sérgio. Chega Ademir Gonçalves. Toma-lhe a frente. Toma-lhe a bola. Apertou o Mário Sérgio. Faltou o espaço. Ademir jogou para fora a lateral. Agora o problema do Mário Sérgio já está vindo um folclore também, né? Tentativa de Tatu. Dario Pereira. Marinho de cabeça fazendo chegar a Mário Sérgio. Marcado por Gerson Andriotti. Bateu do Andriotti. É o primeiro escanteio pela esquerda para o São Paulo. O Ivan lá preocupado com o sol. Uma tarde de muito calor em São Paulo. Bate por baixo o Mário Sérgio. Cortou Tata. Vem buscar Everton. Trabalha com o Marinho. Renato. Jogo paralisado. Falta marcada. Do Ademir Melo em cima do Renato. O problema do folclore é o seguinte. Existe uma faixa nesse estádio dizendo o seguinte. Mário Sérgio, o rei do gatilho. O torcedor aproveita tudo, né? Três minutos e trinta. Primeiro tempo. E aqui só deu São Paulo no ataque. Outra cobrança para Getúlio. Lançando uma área. Vai tentar Dario Pereira. Bate de cabeça. Darci botando o escanteio. Mais um escanteio pela esquerda para o São Paulo. Cobrança para Marinho. Dario Pereira na área. Partiu Marinho. Cortou Tata. Vem Everton. De novo Tata. Está jogando com o Edinho. Pauta dura do Marinho em cima de Edinho. Tomara que não seja essa a raça que o Marinho se repeliu, né? Bate Soter. Dario Pereira sobra de Edinho. Renato na luta. Domina Demir Melo. Trabalha para Soter. Aí Edinho de novo. Marinho. Atrás Dario Pereira. Está jogando no meio com o Almir. Situação difícil. Ele deu de graça a Demir Melo. São José vem ao ataque pela primeira vez. Vinha. Valtinho. Getúlio. Catu. Getúlio. Valtinho com Campina forçando. Aí Getúlio por elevação a Valtinho. Contra Gerson Andriotti. Bateu em Gerson Andriotti. É novo escanteio. Dessa vez o Dario Pereira ficou. Quem foi para a área foi Gacen, zagueiro central. Lá vai ele de cabeça. Em cima do Darcy bateu muito mal. Só a terna. Lateral São Paulo. O São José não tem como sair do seu campo de defesa. Tatu. Canto corta a luz com Everton. Jogo paralisado. Solada. No centro avante do São Paulo. Seis minutos. Primeiro tempo. Zero a zero. Esporte é vida. O 81. O ano do esporte na Globo. E aí o Ivan. Nenê e Getúlio. Melhor Nenê. Gacen antes de Tião Marino. Getúlio ou Almir. Bola fica com o Nenê. Data. Já tem Edinho pela direita. Insiste na esquerda, porém, com Ademir Melo. Daí é Nenê. Esse ponto é perigoso. Lateral São José. Nenê inclusive interessa ao Palmeiras. Tião Marino gira o corpo. O Gacen toca de cabeça, mas foi marcada a falta de Tião Marino em cima de Gacen. Por meio ao São Paulo, começou pressionando bastante. A tendência vai ser essa durante todo o jogo? É. Foi o nosso pedido aos jogadores que fizessem esse sistema de jogo. Vamos ver se nós continuamos um ritmo forte para tentar levar de vencido o jogo. Vamos ver. Aí vem o São José. Nenê. Primeiro Getúlio, jogo parado. Lá atrás. Sobrança para Campina. Bate forte buscando o Tião Marino. A posição é legal. Ele e Gacen. Ficou no chão Gacen. Tocou na bola ainda. É escanteio para o São José. E como em todo o escanteio que favorece o São José, você vai ver a presença do Darcy, número meia dúzia, na área. Ele ali, marcado pelo Renato. Exatamente. Edinho, bate visando exatamente o Darcy, subiu de cabeça, não achou nada. Data, bonito lance, bateu, cruzado, o Valdir Pérez pegou. Primeira boa oportunidade do São José, a defesa de Valdir Pérez e agora já a falta no meio campo. Vai transando o Getúlio. Chega com tudo o Darcy e põe para fora. Qualquer que seja o resultado, teremos um campeão do segundo turno. São José jogando pelo empate, é o São Paulo só interessando a vitória. Rompe o Darcy. Vai na saúde, vai na vontade. De novo ele. Ficou difícil, se atrapalhou. Olha o bom momento do São Paulo, Renato, posição legal, ele não domina. Era legal a posição de Renato, só que ele não teve o domínio da bola. Aí o Sota. Gerson Andriotti, aperta e toma Mário Sérgio. Aí vai ele pela esquerda, Tatu corre no meio. Contra o Darcy. Bom cruzamento. Fechou bem. Ademir Gonçalves tocou para escanteio. Ademir que já jogou no Corinthians é o jogador mais veterano do time, tem 35 anos de idade. O mais jovem é o jogador Soter, já jogou no Palmeiras, ele tem 23 anos. Aí a área do São José. E a cobrança que será de Mário Sérgio. Renato fechou. Vem Everton. Voltando a Mário Sérgio. Dois na marcação. Bateu no Ademir Melo, é novo escanteio. Se não me engano é o quinto escanteio em favor do São Paulo em apenas 10 minutos de jogo. Outra vez Mário Sérgio. Dario Pereira subiu bem e tocou para fora. 0 a 0 São Paulo e São José. Esporte e ação. 81. O ano do esporte na Globo. Aí a bola para a Soter. Achando bem, Gerson Andreotti no meio. Edinho. Fez uma graça por ali e perdeu. Centroavante Tião Marino. É bom jogador, é esperto. Já tem, já marcou 16 gols nesse campeonato. É o principal atilheiro do time. Soter. Lançando a Tião Marino. Dario Pereira antes de Edinho. Darcy e Tatu. Na disparidade da altura prevaleceu a de Darcy. E o Getúlio lá se agarrando. Ao Nenê, mas é só lateral São Paulo. Mandou seguir José de Assis Aragão. Nascen fez bom corte. Insiste o São José Tata. Aí passando o Soter, ele preferiu Edinho. Contra o Marinho. Aí o Soter. Tem Tata pelo meio. Tenta um cruzamento a Tião Marino no peito de Getúlio. Bola para frente. Toque de mão do Tatu. Nenê. Pinta em cima de Getúlio e a falta. No Getúlio atingiu a coxa do ponteiro Nenê. Barreira de três jogadores. E o Campina vai para a cobrança. Doze minutos, agora treze. Partiu Campina, pé direito. Bateu forte no centro do gol. Pegou o Valdir. Aí o volante Almir. Getúlio. Dario Pereira pedindo e recebendo. O gringo vai à frente. Marinho. Edinho já vem no combate. Mário Sérgio. Tentou Almir. Passou muito mal. Tião Marino forçou a barra. Chegou também Tata. Insistiu. Levou vantagem. Ficou todo atrapalhado. Levou vantagem, mesmo assim, tocando a Nenê. Tata. De primeira faz chegar a Edinho no bonito toque. Olha o ataque do São José. Cruzamento. Bate em Dario Pereira. Everton. Já chega Demir Gonçalves. Toca Gerson Andriotti. Passe mal feito. Mário Sérgio bateu de qualquer forma. Vai chegar na bola Demir Gonçalves atrás dele Everton. E agora o Ivan. Mesmo depois dessa partida, o campeão do segundo turno oficialmente não poderá ser proclamado. Isso porque o Guarani tem um recurso no Tribunal da Federação Paulista de Futebol. Esse recurso deverá ser julgado ainda esta semana. Mas todo mundo sabe que o Guarani tem mínimas chances de conseguir alguma coisa. Inclusive, na justiça comum, o Guarani tentou e perdeu. Conseguiu uma liminar. Essa liminar foi caçada. Olha o São José. Tinha um marino. Ajeitou. Girou de perna esquerda. Jogou muito bonito, mas jogou pra fora. Eu dizia que o Guarani não concordando com os critérios da federação, e aí não sendo julgado o seu recurso, foi a justiça comum. Como uma medida cautelar. Conseguiu a liminar, mas a liminar foi caçada em instância superior pela Federação Paulista de Futebol. Então o Guarani já perdeu na justiça comum e vai perder também na justiça esportiva. A federação já deixou claro isso. Portanto, apenas na prática, apenas em termos oficiais, o campeão não pode ser declarado. Mas aquele que levar vantagem no campo, automaticamente estará classificado para disputar a final com a Ponte Preta. Tentativa de Renato e falta de Ademir Mello. Você desse levar vantagem no campo, isso realmente é muito importante. Porque no futebol paulista, de alguns anos pra cá, está virando rotina a presença do tapetão sempre que existe alguma decisão. Isso realmente pro torcedor é lamentável, né? Lançamento de Getúlio para Renato. Fogou nas costas do Baltinho. Baltinho queria a bola na frente e o Renato passou atrás. 16 no primeiro tempo, 0 a 0. Esporte é disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. Aí vem o São José de novo, bola contata. São Paulo já vai deixando muito espaço aí na sua intermediária para o trabalho do São José. Sóter. Dario Pereira no último toque lateral, São José. Aparece para receber Tata. Esse é Gerson Andriotti. Outro lateral para o São José no toque de Renato. Forçando contata, ainda ele. Ademir Melo tenta, sobra Dario Pereira, daí Mário Sérgio. Marinho. Olha lá pra frente. Renato. Partiu pela esquerda, levou vantagem na falta. Sai bem de Ademir Melo. Mais boa abertura para a progressão de Getúlio. Altinho. Getúlio. Toma ali a frente de Campina. Gira bem. Protege melhor. E sai jogando. Na fogueira, Ademir Gonçalves. Gerson Andriotti. E a pauta. De Everton. Conversar com o técnico Fidelis, o São José. O São José suporta bem a pressão no São Paulo, Fidelis? Bem, a pressão total que o São Paulo começou e já acabou. Agora é tranquilizar o jogo. Eu sabia que ele saiu com tudo para tentar o gol. Já que eu não consegui, eu acalmou um pouco. O José gosta de jogar mais. Fidelis, apenas sete meses como técnico e realmente conseguiram bastante sucesso. Linda a jogada de Mário Sérgio. Marinho. Tentativa do Tatu, dar cidaduro em cima dele. Toma, faz bonito o lance. E entrega na frente Edinho. Lá vai o São José como ele gosta, no contra-ataque. Seu Marinho. E a entrada, com uma cotovelada do Dario Pereira, que o Edinho ficou no chão. Aí sentindo bastante o ponteiro direito do São José. No jogo de quarta-feira, o Edinho praticamente sozinho, conseguiu atrapalhar toda a defesa do São Paulo. Um jogador bastante importante. Inclusive, o gol de São José nasceu de uma jogada do Edinho. Enquanto você acompanhava aí a imagem do Edinho caído, o Tio Marinho foi tomar satisfações. Com o Dario Pereira na área. Isso pode gerar uma confusão daqui pra frente. Data. Rolando Nenê tentou bater direto, bateu pra fora. 19 e 30, primeiro tempo, 0 a 0. Esporte e disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. Aí o São Paulo tentando sair. Gacen Getúlio. Fala enfiada à frente na tentativa de Renato. Ele contra Gerson Andriotti, agora Ademir Gonçalves. Tá muito duro o Ademir e faz a falta. Aí o Ivan na armação da barreira e o Getúlio para a cobrança. Cacen foi pra área de novo. Mário Sérgio bateu e Vó pegou na segunda também, mas não valia mais nada. Tá marcado um toque de mão do jogador Tatu. O banco de reservas do São Paulo esta tarde é o seguinte. Zagueiro Ney, número 12, meio campo Eli Beto, número 13, o ponta direita Ricado, número 14, o centroavante Marquinhos, número 15 e o goleiro reserva Toinho, número 16. Banco do São José tem o goleiro Mário, número 12, os zagueiros Volter Passarinho, 13, Beto Cuscão, 14, o meio campo esquerdinho, número 15 e o atacante Niltinho, número 16, mas que também sabe jogar na armação. Aí o Ivan batendo a frente. Getúlio e Nenê. Andréotti em cima de Everton. Getúlio, Gacen e Dario Pereira. Sabe das coisas? O uruguaio Dario Pereira. Esse é o Mir. Everton. Marinho pelo meio. Vai tentando subir ao ataque o São Paulo, o Almir. Boa abertura para Renato, daí é Mário Sérgio. Tenta o corte, chega Campina, sobra de Valtinho, cruzamento, a chance para Marinho, vai fazer. Gol! Marinho! Aos 22 minutos do primeiro tempo. A jogada que partiu de Renato a Mário Sérgio, passou por Valtinho, no cruzamento, no bate e rebate, a sobra de Marinho. A frente de Ivan. Pé direito, chute forte. Um para o São Paulo. Zero para o São José, São Paulo na boa. Gol de Marinho. Faz um barulho incrível a torcida do São Paulo no seu estádio, no Morumbi. São José. Deixa de ter a vantagem do empate. Perde por 1 a 0 e tem partido para cima do São Paulo. Gol de Marinho. Gol de Marinho. Gol de Marinho. Gol de Marinho. Aí o Aragão conversando com o banco de reservas. Especificamente com o número 15, Cabrini. Quem seria esse número 15 do São Paulo? É o Marquinhos. Está para o abate e reserva. É o Soter foi ali buscar a bola. Eles se estranharam. O Aragão começou a colocar ordem na casa. Daí o Formiga, calmo, como sempre, né? Colocou o pano quente no negócio. 1 a 0, São Paulo. Gol de Marinho. Gacen. Vem buscar Renato. Fez um lançamento à frente, Valtinho. Brigou bastante, levou vantagem. Faz boa jogada individual. Trabalha para Renato. De novo Valtinho. Ademir Gonçalves chegou com saúde. Vai insistir no São Paulo. Aí Getúlio. Vem chute direto para o gol. Tocou na cabeça de Ademir. É novo escanteio. A torcida do São Paulo faz um espetáculo bonito no Morumbi. 1 a 0. Cobrança de Everton. Renato, Tatu, Valtinho, Mário Sérgio e Gacen. Aguardando na área. A chance, Mário Sérgio. Trouxe para a perna esquerda. Tentou o toque curto, facilitou. Tirou o Nenê. Arte pela esquerda, Tião Marino. Nenê já encosta ali atrás. Aí vem Mário Sérgio para o domínio. Deu de graça a Campina. De novo Mário Sérgio. Falta nele. O domingo depois de marcar o gol, o São Paulo sai do sufoco. Tranquiliza bastante a atuação, né? O jogo é difícil. O jogo é disputado. É um jogo difícil. São 90 minutos. O São Paulo tem que jogar assim 90 minutos. Dario Pereira para Marinho. Vai chegar a Renato. Dario de novo. Mário Sérgio pede pelo outro lado, na direita. Ele prefere da esquerda, Marinho. Ou enfiada de bola para Everton. Tenta a linha de fundo. Acabou se jogando no chão o Everton. O Guaragão vai dar. A falta é em cima de Everton. 26 minutos no primeiro tempo. Está preocupado o Ivan. Aí vai chegando o Mário Sérgio. Marinho Pereira na área. Todo o time do São José na sua área, exceção de Tião Marino. Aí medir o cruzamento o Mário Sérgio. Autorizado. Jogou na barreira. É escanteio. Aí Mário Sérgio de novo na cobrança. Direto pela linha de fundo. Cabe aí uma explicação, né? Porque nós estamos dizendo que o São José ganhou por 1 a 0. E que se der São Paulo aqui, o título é de São Paulo. Os dois times conquistam 2 pontos. Aí em posição de igualdade, vale o primeiro critério de desempate. Ou seja, número de pontos conquistados no segundo turno. E aí o São Paulo leva vantagem. Conseguiu 33 pontos contra 29 do São José. Lateral São Paulo. Aliás, o São José é um time que cai bastante de produção quando joga fora de São José. Os melhores resultados do time do São José foram conquistados lá na sua casa. Onde, aliás, o São José só perdeu uma partida justamente contra o Talbatero. Fora de casa, São José Carmo. A prova desse que o único jogo entre São José e São Paulo foi 3 a 0 para o São Paulo. Ali é o problema do Darcy. Que atingiu o jogador de São Paulo. O Renato reclama muito. O Everton também reclamou. Vem cartão amarelo para Darcy. E o jogador de São Paulo caído fica necessitando dos cuidados. Exatamente o centroavante Tatu. E agora cartão amarelo para Dario Pereira por reclamações. Sobrança de Getúlio. Bateu forte para a área. Olha o gol! 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 Dario Pereira, número 4. Aos 28 e 40 no primeiro tempo. Cobrança de Getúlio. Deu bobeira na defesa do São José. Dario Pereira. Meteu a cabeça na bola. Canto esquerdo baixo. Não deu para o Ivan. Dois para o São Paulo. Zero para o São José. Dois gols de dois jogadores de defesa. O São Paulo numa ótima situação para conquistar o título. Saiu fazendo fila ali o sóter até que existiu a pauta. Ficou 1 a 0. Ficava difícil para o São José. Com 2 a 0. Pode até bater um desânimo em cima do time do interior. Dario Pereira no corte. Caiu de muito mal jeito, hein? Caiu e sentiu o Dario Pereira. 29,50. O gol fica nervoso ali. O Tata se estranha com o Marinho. 2 a 0, São Paulo, Marinho e Dario Pereira. O Dario se levantou, mas ainda não está muito bem. Tata na cobrança. Dario Pereira no corte. Darcy. Novo cruzamento para a área. Dario Pereira no corte de novo. Aí o sóter joga errado. Mário Sérgio. Sai bem da falta. Tento lançamento. Rompe com ela Darcy. E aí não está valendo mais nada. O Aragão prejudicou o ataque do São José para marcar uma conduta irregular de Mário Sérgio no meio do campo. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. Marinho Sérgio estava reclamando que estava sendo empurrado sem bola pelo Ademir. Sofreu a falta técnica, reclamou de novo e levou o cartão amarelo, né? Garçom Andréotti. Edinho. Levou vantagem no primeiro lance e consegue o lateral no segundo. Tata na cobrança. Dario Pereira, toque de mão. Começa a pressionar no ataque o time do São José. Vai sóter para a cobrança. Um gol do São José nesse primeiro tempo traria realmente maiores emoções para a segunda etapa. Olha a cobrança. A sobra de Nenê. Pé direito bateu mal. Dario Pereira cortou mais uma. Garçom Andréotti coloca a Soter. Vem bola na área de novo. Ele prefere Edinho. Primeiro Everton no combate. Tata se enrolou todo. Prensou, tirou o Gacem. Aí Edinho outra vez fica no sufoco o São Paulo. Dominando o Soter. Mário Sérgio fica perto. Ele põe na frente, faz boa jogada. E aí fez besteira. Quando todo mundo aguardava o cruzamento, ele deu uma bomba para a linha de fogo. 32 e 30. 2 a 0 São Paulo. Esporte a lazer. 81. O ano do esporte na Globo. Valdir Pérez batendo forte à frente. Campina. Então sobra Getúlio. Botou para correr Renato pela direita. Rompeu bem Ademir Gonçalves. Parte outra vez ao ataque o São José. Trabalha bem para Tio Marino. Ficou sozinho no meio de três. Tata. Boa abertura para Edinho. Pode até bater para o gol. Pé direito. Bateu. Bateu em Darío Pereira. Ele foi a escanteio. E aí o Bandeira não deu. Senhor Antônio de Paula e Silva. Grotescamente não enxergou. Que a bola tocou no Darío Pereira. E o Aragão também falhou. Porque ele não estava tão mal colocado assim. Todo mundo no Itádio viu. Só os dois que não viram, né? Aí vem o São José de novo. Falta do Marinho no Edinho. Recebe Nenê. Outra falta marcada agora de Getúlio. Tio Marinho protege. E Aragão marca uma falta que leva perigo contra o São Paulo. Daí normalmente é o jogador Nenê quem bate as faltas. 34 e 30. Primeiro tempo. 2 a 0 São Paulo. Um gol de Marinho. Outro de Darío Pereira. Ajeitou. Foi o Tata. Você vê ali o Tata para a cobrança. Mais atrás o Campina. Barreira do São Paulo leva 6 jogadores. O Nenê quer se intrometer na barreira. O Everton não deixa. E o Aragão também fica por lá. A cobrança de Tata bateu por cobertura. Gol! Tata, número 10 do São José. Tata, número 10 do São José. Ainda tem muita lenha para queimar nesse jogo. Foi o oitavo gol de Tata nesse campeão. O Aragão marcou um toque. O Aragão marcou um toque. Dois São Paulo, um São José. Belíssima cobrança do Tata. Não deu a mínima chance de defesa para Valdir Pérez. É a vez da torcida de São José fazer a festa no Morumbi. Só a ter. Quando tentou o corte, o Tatu apertou. E o Aragão marcou a falta lá atrás. Dois a um São Paulo. Esporte e emoção. 81, o ano do esporte na Globo. Aí a parada do Everton. Chega Mário Sérgio. Soter vai atropelando em cima dele. Mário Sérgio leva vantagem. Fez a proteção para Almir. Mas o jogo já estava paralisado na falta em cima de Mário Sérgio. Fidelizou um gol num momento muito importante, né? É exato. Tem confiança na minha equipe. Tem aqui. A José tem que usar de empatar e virar esse jogo ainda. Estou tranquilo por causa disso. Torcida do São José se manifesta. No São Paulo dá o troco. Gerson Andriotti cortou. Getúlio bateu nela. Tata chegou. Tinha o Marino. Botou na frente para Tata na velocidade contra Gacen. Levou vantagem em Tata. Edinho corre pelo outro lado. Ele rolou para Nenê. Aí rolou errado. Se faz o passe na direita, o Edinho sobra solto à frente do Valdir Pérez. E o Gacen ficou sentindo ali no chão. Getúlio foi à frente. Valtinho contra Campina. Vantagem de Valtinho e falta nele. Cartão amarelo para Campina. Dois jogadores do São Paulo caídos. Aí o Valtinho você vai vendo. E o que você não vê. O Gacen na intermediária defensiva do São Paulo. Aí agora. Exatamente o Gacen. Sendo atendido pelo Valdir Pérez. Valtinho já se levantou. Gacen continua no chão. Sobrança de Getúlio. Mais ou menos daí pintou o segundo gol do São Paulo com Dario Pereira. Temos 38 e 30. Partiu Getúlio. Mário Sérgio tentou. Ademir Gonçalves cedeu o escanteio. E o Valdir fica desesperado com o Aragão. Porque ele não paralisa o jogo para atender o Gacen. Olha, pelo desespero do Valdir. Deve ser alguma coisa séria ali com o Gacen. Valdir continua esbravejando com o Aragão. Todo mundo tem muito cuidado. Olha lá. Vai sendo conduzida a perna do Gacen. Segura pelo doutor Ritchie, médico do São Paulo. Pode ser um problema sério com o zagueiro tricolor. São Paulo com 10. Getúlio cobra. Sai do gol Ivan. Subiu de cabeça Renato. Jogou para fora, mas o Aragão já marcava a falta. Mas está tudo bem com o Gacen. Almir rebate. Gerson Andriotti domina. Trabalhou com o Tata. Edinho encosta. Recebe. Soter. Gerson Andriotti. Chega Renato. Ele movimenta atrás para Darcy, mas atrás Ademir Gonçalves. Tenta Nenê. Ele insiste. Chega Almir. É falta do Nenê. Batendo forte Getúlio tentando a fuga de Renato. A Mário Sérgio. Everton parte à sua esquerda. Bonita finta de Mário Sérgio. Ainda ele. Trabalha bem para Valtinho. Cruzamento forte. A chance para Everton. Mas já não estava valendo absolutamente nada. Era marcada a irregularidade da entrada do Tatu. Quarenta e um primeiro tempo. Dois a um São Paulo. Esporte é disciplina. Oito e um. O ano do esporte na Globo. No intervalo você vai rever os melhores momentos desse primeiro tempo de São Paulo e São José com Augusto Xavier. Entrada dura do Soter em Mário Sérgio. Cobrança de Dario Pereira. Tentou forçar a jogada com o Tatu. Sobrou para o Ivan. Formiga, esse São Paulo do primeiro tempo, foi São Paulo que você queria? Bom, de vibração, de baixa de atenção, foi. Só falta, explicando uma boa partida. Tomamos o gol de uma falta incrível. Enfim, está mandando o placar ainda. Mas é um jogo difícil, um jogo subido. Todos os dois estão assim, nervosos. Você via. Enquanto isso, a jogada é violenta contra o Ponte Esqueda Nenê. Aí vai o Campina na cobrança. Lançou na área, tinha o Marino. Tentou de cabeça, sobrou para Valdir. Bate à frente, Valdir. Gerson Andréotti no primeiro lance. Ademir Melo no segundo, Tata no terceiro. E o recuo de Dario Pereira para Valdir. Ele quer a bola de novo. Está jogando com o Almir. Campina e Valdir. Por lá também o Tatu, bola com o Tatu. Mário Sérgio curtindo, mas de ponta direita. Contra o Darcy. Protege bem. Trabalha atrás, Tatu. Ele tenta o lance individual, se projeta e é falta. Falta de Soter em cima de Tatu. Aí uma excelente oportunidade para o São Paulo. Na cobrança forte de Getúlio de pé direito ou na cobrança com jeito de Mário Sérgio na perna esquerda. 43 e 40 primeiro tempo. Ótimo momento para o São Paulo. Cinco jogadores do São José na barreira. Partiu Mário Sérgio, perna esquerda. Só rolou. Cruzamento bateu em Tata. E o lateral é do time de São José. Jairos Fondriotti e Ademir Melo. Tata jogou para frente. Gacen cortou. Tatu. Caiu na falta de Tata. E o Getúlio quando fez a fita, o Tata deixou a perna erguida. E o Getúlio não gostou. Altinho. Cruzamento forte. Soter. Na presença do Everton, cedeu o lateral. Vai terminar o primeiro tempo de um bom jogo de futebol. 2 a 1, São Paulo. Marinho na cobrança. Renato Marinho de novo. 45 minutos agora. Aí a fita José de Assis Aragão. Final do primeiro tempo. 2 para o São Paulo. Marinho e Dario Pereira. 1 para o São José. Gol marcado por Tata. São Alberto Cabrini. Você. O Mário Sérgio de São Paulo foi o time vibrante, né? Foi o Toro. Ele acho que mereceu um resultado até melhor do que esses dois a um apertado. São José, numa competência de falta, é mérito do jogador que bateu muito bem. Mas o São Paulo foi sempre melhor, perdeu 4 ou 5 oportunidades de gol. Aí a palavra do jogador do Mário Sérgio. Vamos ouvir também o Tião Marinho. O Travante do São José. Marinho, agora a situação se inverteu. São José que precisa partir para o ataque no segundo tempo. Você vê que... Graças a Deus nós conseguimos fazer um voo ainda no primeiro tempo. Vamos ver se no segundo tempo a gente consegue equilibrar as coisas para estar passando. Galvão Bueno. Final do primeiro tempo. Decisão do segundo turno do Campeonato Paulista de 81. Dois para o São Paulo. Um para o São José. Esporte é vida. O 81. O ano do esporte na Globo. Tudo ou nada, né? Não interessa mais nada também. Mas nós precisamos ter tranquilidade. Vamos com calma, tocando a bola para ver se nós chegamos no gol. Não adianta nós queremos chegar lá e tomar gol aqui atrás. Então é com tranquilidade. Aí no final a gente vai mais para frente com tudo. Até porque está 2 a 1, né? Só fazer mais um gol e aí tudo bem. É, realmente. Nós não vamos nos descuidar aqui atrás para que o placar se dilate. Aí fica muito mais difícil para a gente tirar a diferença. O jogador esquerdinho aqui já pertenceu inclusive à portuguesa. Galvão Bueno. Aí o esquerdinho é a única alteração nesse segundo tempo. Que vem em função de um problema físico do Gerson Andriotti. Mas que acaba realmente alterando o esquema do São José. E passa até ser de ordem tática importante para o próprio São José. Porque o Ademir Melo não é muito ofensivo e o Gerson Andriotti é só de marcação. O Ademir Melo vai ficar na marcação e o esquerdinho vai jogar junto ao Tata e ao Tião Marino. E agora fica bem definido o São José. Armando o jogo pelo meio com o Tata pela direita. E o esquerdinho pela esquerda. E o Tião Marino tentando para o que der e vier lá na frente. Falendo o jogo no segundo tempo. 2 a 1 São Paulo. Ademir Melo tenta o primeiro lançamento e é lateral para o time da capital. A Ponte Preta só aguardando a definição de São Paulo e São José para conhecer o seu adversário na grande final do Campeonato Paulista de 1981. Aí o Marinho sem pressa. Tentando o Everton. Contra o próprio esquerdinho. Chega Darcy na cobertura. Protege bem a bola e gira para o goleiro Ivan. Sóter. Edinho tenta vantagem em cima do Marinho. Posse de bola do São José. Aí o Sóter para a cobrança da falta. Lançando na entrada da área. Dario Pereira não foi. Gacen cortou. Olha o esquerdinho. Tenta abrir o espaço. Fazendo chegar a Tião Marino. Mandou seguir a Aragão. Depois que o São José reclamou um toque. E agora a falta é Renato. Falta de Ademir Melo. A torcida fica em silêncio. Nesse princípio de segunda etapa. E o Marinho quer o time na frente. Dario Pereira, Marinho. Lançamento para Tatu. Contra ele Darcy. Falta de Sóter em Tatu. Chega por lá o Everton para a cobrança. Para lá também vai o Getúlio. Everton, Getúlio e Marinho. Os três batem forte. Mas a cobrança deve ficar mesmo para Getúlio. Quatro jogadores na barreira. Bola rolada para Everton. Renato. Bonito toque para Tatu. De novo Renato. Pé direito. Bateu, bateu em todo mundo. Voltou Renato. Sobra de Mário Sérgio. Jogada perigosa do número nove. Tatu paralisou José de Assis Aragão. Aí o Esquerdinha. Sobra do Valtinho. Vai na velocidade. Chegou Campina. Tomou ele a frente. Caiu em cima da bola. Falta de Valtinho. Que eu não vi. Tata. Esquerdinha. Com a substituição de Esquerdinha em lugar de Jansson Andriotti. O São José evidentemente perde em marcação. Mas vai ganhar em toque de bola e criatividade. Aí o Esquerda. Com o Nenê. Tem a chance do cruzamento. Visando o Tião Marino. Melhor Dario Pereira no corte. Tentativa do Esquerdinha. E tiro de meta para o São Paulo. Três minutos e trinta. Segundo tempo. Dois a um São Paulo. Esporte e disciplina. Oi. Tanta e um. Um ano do esporte da Globo. Chegou a Esquerdinha. E a falta foi do Mário Sérgio. Torcida não gosta. Mas o Aragão já marcou. Saiu o Sotter. Levando vantagem em cima do Everton. Tem o Edinho para jogar. Encostou por ali Nenê. Insiste pela direita Edinho. De novo o Sotter. A chance do cruzamento. Faz o corte em Dario Pereira. A chegada de Marinho. Lateral São José. Sotter. Ajeitou para Edinho. Por elevação a Sotter. Dario Pereira rompeu. Darcy e Tatu. Falta do Tatu. E a torcida do São Paulo vai à loucura. Reclamando da marcação do Aragão. Aí o Darcy. Lançando na área muito forte. Direto para fora. Aí o tiro de meta para Valdir Pérez. Garcim não deixou sair da área. Tem que voltar. Agora o Valdir vai bater forte. Renato e Ademir Melo. Chega Ademir Gonçalves. Renato foi na saúde. Todo mundo atrás da bola. Mário Sérgio domina. Abrindo a Valdinho. Dentro do cruzamento é bem feito. Ivan saiu e saiu bem porque a bola ia para Everton. É a vez do São José tentar dar o troco. Esquerdinha e Sotter lá pela direita. Edinho. Dario Pereira. Ganhando todas na defesa do São Paulo. Ele com o auxílio do Bandeira Amarela, Dárcio Pereira, o Oragão vai dar a falta em favor do São Paulo. Marinho valoriza um pouco. O Formiga chamou o Tatu aqui de lado para dizer que o Getúro tem que tomar cuidado porque está levando bola nas costas. Procura ganhar tempo o São Paulo até que Dario bate à frente. Ela vai chegar a Tatu, Ademir Gonçalves. Bate no Tatu. Insiste Ademir. Levou vantagem em cima de Renato. Ademir Melo para Edinho. No meio bom contato com o Esquerdinha. Já ficou preso na marcação. Campina. Vai voltar com o goleiro. Com as mãos do Ivan para a Tata. Aí esquerdinha. Nenê. Construção do Getúlio. Nenê para cima de Getúlio de novo. E o lateral para o São José. Depois do toque do Tatu. Vai movimentar Campina. Tentando o Tião Marino. Falta de Tião Marino em cima de Gacém. O jogo começa complicado no segundo tempo. Todo ele na intermediária. O São Paulo. Mais cauteloso do que no primeiro tempo. Onde ele foi só ataque. Marcando mais. O jogo fica muito preso nas intermediárias. Outra preocupação no Formiga. Ele acha que o Tata no minuto 10 está muito solto. E ele tem razão. Sobrança não valeu não. Sobrança não valeu não. É quase lá no meio campo. Exatamente aí onde está o Sóter. Falta marcada em cima de Tata. Ademir Melo deixando para a Tata e o Tião Marino aguardando. Preferiu Ademir Melo pela ponta direita. Encostou Edinho. Tabela dos dois. Posição legal. Vai levar perigo. Cruzamento vem para a Tião Marino. Ajeitou para a Campina. Perna esquerda bateu muito mal. Se de direita já fica complicado para ele de esquerda não dá. Nove minutos segundo tempo. Dois a um São Paulo. Esporte e ação. 81. O ano do esporte da Globo. Aí já não vale mais nada. O Tata realmente puxou o Almiro pelo braço. Cobrança então para Getúlio. Vem buscar Renato. Sai bem da dupla marcação. Ademir Melo e de Tata sai também de esquerdinha. Aí se enrolou o Renato. Insiste o São Paulo. Marinho num bom toque para Everton. Por entre as pernas de Darcy. Insistiu Everton. Se jogou na área. Não houve nada. Ele se jogou de novo. São Paulo vai apertar ainda com o Tata. E agora é pênalti. Pênalti na marcação de José de Assis Aragão. E o tempo esquenta por ali. Valdinho com o Edinho. E o pênalti foi marcado por Aragão. Nas duas primeiras vezes. Com o Everton ele mandou correr. A terceira vez. Gol da Tata. O Tonacau. Pênalti para o São Paulo. 10 minutos 40 segundos no segundo tempo. Pode estar aí o gol do título para o São Paulo. Se Getúlio fizeram. Vai ficar muito difícil para o São José se recuperar e conseguir dois gols ainda no segundo tempo. Vai ser catimbada a cobrança do pênalti. Ademir Melo vai conversar com o Ivan. Tata fica em cima do Getúlio. Olha lá o Tata perturbando o Getúlio. Também o Ademir Melo. Getúlio está calmo. Conversa com o Aragão. Vale tudo na guerra do título. 11h30. Segundo tempo. Vai ser autorizado o Getúlio. Aí o Ivan. Última esperança do São José. Muito próxima bola Getúlio. Partiu Getúlio. Pé direito. Bateu o gol. Getúlio. De pênalti. Pé direito forte. Canto direito a meia altura. O Ivan foi nela. Não adiantou nada. Três para o São Paulo. Um para o São José. Doze minutos no campo. Tem que tentar dois gols o São José. Se ainda quiser alguma coisa neste campeonato paulista. Três a um São Paulo Getúlio. Foi o quinto gol de Getúlio neste campeonato paulista. Aí o São José a frente. É um time de muita vontade. De muita determinação. Afinal de contas são os jogadores. Sua grande maioria. Que muito mais sofreram. Do que tiveram alegrias na carreira. Jogadores que pintaram em clubes grandes. Tiveram suas oportunidades. Depois foram dispensados. Alguns até de forma lamentável. E quem estão? Brigando e lutando no modesto time do interior. Que recém promovido a divisão principal. Já chega a final de um turno. E está aí a chance do segundo gol para o São José. Cartão amarelo. Para H100. E mais importante que tudo isso no São José. Que o São José vai disputar a taça de ouro. Enquanto os times tradicionais como o Palmeiras e o Corinthians vão ficar na taça de prata. É, pode unir. Aí é portuguesa isso. Corinthians, Palmeiras e portuguesa. 13 e 30. O gol do São Paulo foi aos 12. O Tata acertou uma no primeiro tempo. Numa posição mais difícil. Mais de longe. Ele batendo o capricho aí. Pode pintar o segundo gol do São José. A barreira está muito próxima à bola. Todo mundo do São Paulo na sua área. A barreira fica ali pulando. Perturbando a vida do Tata. Partiu. Pé direito. O Matão chocou na barreira. Vai voltar a cobrança. Vai voltar a cobrança. Não adiantou nada o esforço do Maldir. Esse jogo vai ter encrenca ainda, hein? Realmente a barreira estava muito próxima à bola. Vamos ver agora a providência do Aragão. Ele vai contando os passos. A barreira é mais atrás. Bem mais atrás. É ali onde está apontando José de Assis Aragão. 14 e 30. Um minuto paralisado o jogo aí. Partiu o Tata. Pé direito. Bateu. Valdir Pérez. Sensacional. Valdir Pérez no canto cedando o escanteio. Outra linda cobrança do Tata. Nenê na cobrança jogando na área. E o Gacen só deixando ela sair em lateral. 3 a 1 São Paulo. Esporte a lazer. 81. Um ano do esporte na Globo. Outra tentativa do São José. Outra falta em cima do Nenê. Tem muita pressa o time do interior. Tem muita vontade. Soter. Tenta o lance com o Edinho. Marinho estica a perna e cede o lateral. Aí vai o São José outra vez. Esquerdinha. Lançando na esquerda para Nenê. Getúlio. Dá-lhe o tranco de ombro. Serviu o Renato. Lançando na frente só Ademir Gonçalves. Ele recebe de volta de Ivan. Esquerdinha. Ademir Gonçalves vai sair jogando com Darcy. São Paulo já recua para o seu campo. Já vai marcar o São José e tentar partido de contra-ataque. Foi encoberto o Mário Sérgio. Só a termo. O lance individual vai se projetando e vai cavando a falta. De falta em falta o São José vai levando o perigo. Agora é a vez do Nenê tentar a cobrança de perna esquerda lá pela direita. 17 minutos 3 a 1 São Paulo. Curiosidade. Três gols do São Paulo. Três gols de homens de defesa. Getúlio, Darío Pereira e Marinho. Partiu o Nenê na cobrança. Bateu forte para fora. Foi tão para fora que saiu em lateral. Ele deu até uma risada. Até porque o ataque no São Paulo está bem improvisado, né? Quando o Paulo César e o Serginho com o Tatu... A gente perde bastante na sua força. Aí o voltinho. Pôs velocidade na bola e pipocou na chegada do Darcy. Ele não dividiu, não. Nenê. Alto em cima dele. Esquerdinha tem pressa. De novo Nenê. Getúlio bem. Protege fácil o Mário Sérgio. O Almiro faz correr a Renato. Obstrução de Darcy. Aí o Darío Pereira. Pinta bonita em Tata. Soter. Tomou bem. Bola de Tata. Marinho tenta na primeira. Na segunda ela chega. Edinho. Mas está lá o Everton para complicar a vida do São José. Recebe Tata. Atrás Ademir Gonçalves. Tenta o lançamento. O voltinho corta. Almiro chega. Chega para dominar. Mário Sérgio. Aí partiu o lançamento para a Tatu. Ele contra a Darcy. Valeu a experiência de Darcy. Lateral para o São José no corte de Getúlio. A bola não chegou a sair não. Jacém conseguiu fazer o corte. Então o São José vai sair lá pela direita com o Soter. Edinho não foi. Dominou o Darío Pereira. Lançamento no corte de Soter. Edinho. Chega Marinho. Ele furou ali de propósito. A bola saiu em lateral. Aí Renato gira bem o corpo. Mas esquerdinha toma de frente. Deixa com o Darcy. Daí Edinho. Marinho faz uma partida muito boa. O lateral esquerdo Marinho. Vai insistir o São José. Tata. Edinho tenta. Everton faz o corte. Darío Pereira cortou de cabeça. Vem o Marinho. Na saúde. Na vontade. E comete a falta. Jogadores do São Paulo. Principalmente o Darío Pereira. Levando as mãos à cabeça. Inconformados com a marcação de José de Assis Aragão. O Nenê cobrou a outra. Tão mal. Ficou até sem moral de bater essa. Aí o Valdir Pérez. Mas tá lá o Nenê. Quem cobra é Tata. Tenta o lançamento. Gassei no corte. Vem sóter. Nenê. Faz boa pinta. Arrisca direto. Se abaixou o Edinho. E ela foi pela linha de fundo. 3 a 1 São Paulo na decisão do segundo turno do Campeonato Paulista. Esporte Emoção. 81. O ano do esporte na Globo. Aí o Campina. Ademir Melo e Ivan. Esquerdinha. Ademir Melo de novo. Percebendo o Edinho. Sabra de sóter. São José perde por 3 a 1. Mas não desiste. Esquerdinha. Ficou difícil a frente de Mário Sérgio. Ele levou vantagem. Abriu bem para Edinho. Tinha o Marinho no Itata aguardando o cruzamento. Tentou a finta. Edinho. Falta do Marinho. E a preocupação no Formiga é justamente com o sistema de marcação do time, né Formiga? É que o São Paulo agora voltou um pouco. Está marcando o nosso campo. Nós temos que sair para marcar mais embaixo. Entende? Para dar condição no time de tocar mais a bola. Assim nós estamos trazendo o São José para cima da gente. E vai o São José no cruzamento. Everton cortou. Esquerdinha antes do Mário Sérgio. Bateu, bateu em cima do Gacen. Renato Bonito toca a Tatu. Tentou tocar na frente de novo para Renato. Cortou Ademir Melo. O Renato, assim como a torcida do São Paulo, deve estar sentindo muita falta do Sérgio. Faz muito mais falta do que o Oscar e do que o Paulo César. Já que o Valtinho joga bem pela direita. E o Dario Pereira ali na área joga por ele e pelo Gacen. Se bem que o Gacen não esteja mal no jogo. Soter. Vai tentando o lance individual. Tata. Chegou Getúlio. Tirou da área. Campina e Valtinho. Falta do Valtinho. Agora o grande problema de tudo isso é justamente a forma de jogar, né? O Tatu joga muito diferente do Sérgio. O Tatu geralmente cai mais pela direita enquanto o Sérgio gosta mais de cair pela esquerda. Aí ele acaba embolando com o Renato. Vai lá em esquerda, olha o Esquerdinha cruzando aí para o Edinho. Ademir Melo pediu atrás. Edinho bateu. Tirou da área o Everton. Aí o Renato para armar o contra-ataque do São Paulo. Para o Tatu. Ele não foi na bola. Ficou esperando ela chegar. O Ademir Gonçalves chegou primeiro. Edinho. Só está São José no ataque. Só a terra. Tentou forçar a jogada para o Edinho. Não deu para ele. Ele se estranha por lá com o Marinho. O Marinho não arrepia não. A bola é tiro de meta. Quando o Edinho dominou ela tinha saído. Vai Valdir Pérez para a cobrança. Bate forte. Ademir Melo e Renato. Nenhum dos dois. Darcy antes do Tatu. Sotter. Bonita jogada de Sotter. Vai insistindo pela direita. Malta. Na entrada do Everton. Dá muito combate ali no meio campo auxiliando a defesa. Esquerdinha. Vem para o apoio do Campina. Esse não sabe nada. Darcy no corte. Sotter. Vem bola na área do São Paulo. Ele prefere Itata na entrada da área. Fica difícil. Tentou Edinho. Cortou Marinho. Chega Mário Sérgio. Com enorme categoria. Trabalha para Renato. Valdir está solto na ponta direita. Lançamento muito mal feito do Renato. Campina e Ademir Melo. 25 minutos 3 a 1 São Paulo. Vai Tchão Marino. Saiu de Renato. Ficou em Gacem. Aí de novo o Renato. Mário Sérgio. Tocando para Valdinho. Está livre do meio Everton. Valdinho não viu e não lançou. Tatu. Mário Sérgio. Vai trabalhar com Almir. Recebe Almir. Tem Darinho Pereira subindo. Tatu. Outra vez Mário Sérgio. Toca a bola no ataque. O São Paulo como quer o seu técnico. Cortou Ademir Gonçalves. Mário Sérgio tomou. Mas o Aragão marcou a falta. Pediu substituição o Mário Sérgio. No que ele ergueu a perna para tentar o corte, sentiu alguma coisa na coxa e de imediato pediu substituição. É um péssimo negócio para o São Paulo. Como ele está jogando no meio campo, quer dizer, deve entrar Heriberto, né? Aí a renda do jogo. Cobrança para Campina, pé direito, partiu, bate forte, Valdir Pérez pegou. 27,3 a 1, São Paulo. Esporte a lazer. O 81, o ano do esporte na Globo. Aí Everton fazendo o toque para Renato. Partiu Tatu, lançamento é para ele na velocidade contra Ademir Melo. Chega Ademir Gonçalves, insiste Tatu. Toma bem a bola. Protege. Trabalha para Mário Sérgio. Tanto toque para Everton. E aí não vale mais nada. Cartão vermelho. Cartão vermelho para Tatu. Só pode ser ofendido o Aragão porque de imediato o Aragão partiu e expulsou o centroavante do São Paulo. Aí o garoto Tatu expulso de campo por José de Assis Aragão. Falou alguma coisa para o Aragão, Tatu? Ah, ele já falou que ia me expulsar, eu não sei. Não sei mais o que acontece nesse futebol. Falou o que? Falou aí. Agora, pô, topou o lance na cara do gol, ele quer que eu pare, pô. Eu não escutei nada e agora ele pega expulso. Eu não ouvi, eu pedi para ele. Pô, eu não ouvi, pelo amor de Deus, ele pegou e me expulsou, quer dizer, tudo bem, né? Aí é a explicação do jogador Tatu falando da sua expulsão. Olha o Renato, fazendo boa jogada até o corte da Demir Gonçalves. O que eu acho muito gozado é que todo jogador expulso nunca falou nada. São todos absolutamente anjos. O Aragão pode não ser o melhor juiz do mundo, mas maluco não é. Aí vem o São Paulo de novo, Renato. Dario Pereira, São Paulo com 10. Darcy apelou em cima do Dario Pereira. Marinho. Mário Sérgio. Rola a bola o São Paulo. Chega de novo o Mário Sérgio, um toquinho simples para Renato. Everton pediu. Renato tenta o cruzamento, bate o Andemir Gonçalves. Everton. Foi com o pé à frente em cima do Ivan. Aí o São José sai jogando o Darcy. Confirmando a arrecadação nessa partida, 18.237.000. Público vagante, 56.623 torcedores. Só que jogou errado. Everton botou o Renato para correr pela esquerda como ele gosta. Não está bem no jogo o Renato não. Vamos ver agora. Arriscou e jogou pela linha de lado. Realmente está muito mal da partida o Renato. 30 minutos, 40 segundos. 3 a 1 São Paulo. Esporte em ação. 81. O ano do esporte na Globo. Aí vai o São José outra vez sótero. Escolando o lance ali para o Edinho. Ficou parado à frente do Marinho. Ademir Melo. Fica difícil a penetração para o São José. Se bem que agora o Edinho tentou. Buscou a linha de fundo. O cruzamento e recuo. Esquerdinha batendo esquerda. Gol! Esquerdinha, número 15. Aos 31 e 15 neste segundo tempo. Numa ótima jogada de Edinho pela esquerda. O recuo consciente no pé bom do Esquerdinha. Partiu a bomba. Tocou na trave. Entrou no outro lado. Aperta de novo o São José. 3 para o São Paulo. 2 para o São José. Vai acontecer muita coisa neste final de jogo. E o Valdir com a experiência para a Catimba. O Tio Marino reclama. O Baragão diz que está descontando. Diz que não quer médico, não quer massagista, não quer ninguém no campo. Restando agora 13 minutos fora os descontos. 3 a 2 São Paulo. São Paulo com 10. Mário Sérgio machucado. O São José vai para cima do São Paulo. E o Tata foi tentar pegar a bola lá no gol do Valdir Pérez. E levou um belo empurrão do jogador Marinho. Reclamou com o juiz, mas só que o Aragão não estava bem colocado. E realmente não chegou a reparar nesse lance. Se bem que o Aragão foi conversar com o Bandeira Amarela, Darcio Pereira. Aí o São Paulo com nova movimentação. 3 a 2 São Paulo. Vamos ter 12 a 13 minutos de muita emoção no Morumbi. Esse resultado dá o título ao São Paulo. O empate dá o título ao São José. São Paulo só tem 10 em campo. E Mário Sérgio está machucado. Enquanto isso, cerca de 10 mil torcedores que vieram na cidade de São José dos Campos apoiam bastante o seu time nesse momento importante do jogo. Aí o Mário Sérgio. Mesmo sentindo a perna, ainda dominando ali o meio campo. O Edinho pediu na malandragem, pelo menos esse foi o gesto que o Everton fez. Esquerdinha tentou escapulir lá pela direita e lateral São Paulo. Agora sem nenhuma pressa, Darcio Pereira. Olha, tem muito valor esse time do São José. Pode não ser um grande time, não ter grandes jogadores, não ser um primor de técnica, nem de tática na esquematização do Fidelis. Mas é um time com muita consciência e com muita vontade. Subiu este ano para a primeira divisão. Já está na final de um turno. Venceu o primeiro jogo. Ficou sempre em desvantagem aqui contra o São Paulo. E está aí. Batalhando, tentando o título. Sóter. Vai acreditando. Mas abusou e perdeu. Sai Darinho Pereira. Mário Sérgio. Ainda Mário Sérgio. Com muita categoria, protegendo a bola. Renato. Valtinho. Chega Ademir Gonçalves. Toma dele. Insiste Valtinho. Falta de Ademir em cima de Valtinho. E a esperança da torcida do São Paulo nessa altura é que o Getúlio acerte daí. Possa fazer um quarto gol que lhe dê um pouco de tranquilidade. 35 minutos, segundo tempo. 3 a 2, São Paulo. São José todo atrás. Barreira com seis jogadores. Getúlio, Marinho e Mário Sérgio. Quer dizer que qualquer um dos três é mau negócio para o goleiro Ivan. Partiu Getúlio. Pé direito. Bateu. Passou perto do travessão de Ivan. 35 e 30. 3 a 2. Esporte a lazer. O 81. O ano do esporte na Globo. Pauta de Almir em esquerdinha. Essa altura, irmão, é tudo ou nada para os dois lados. Restam dez minutos ainda a serem jogados. Sobrança de Campina. Tentativa para Tião Marino. E ele comete a falta em cima do Gacen. Outro que também está muito mal no jogo, não fez nada. O artilheiro do São José Tião Marino. O técnico Fidel está gritando para que seus dois laterais, o Campina e também o jogador sóter, apoiem cada vez mais o ataque. Daí o Campina no corte. O Campina no corte. Vem Tião Marino. Protege. Tenta Nenê. Sobra fácil no meio para Everton. Daí é Mário Sérgio. Entrada dura do Ademir Mello em Mário Sérgio. Cartão vermelho. Está expulso de jogo Ademir Mello. Uma entrada muito dura em cima de Mário Sérgio. Pintou o cartão vermelho na mão de José de Assis Aragão. E o problema é o seguinte. Eu não sei se o Aragão vai se aperceber. Mas anota o seguinte. O Gerson Andréotti era o capitão. Saiu e entregou a abraçadeira de capitão para Ademir Mello. Ele foi expulso. Ele tem que entregar essa abraçadeira para alguém. E o Aragão nem ligou. Dez de cada lado. Expulso. Estatuia Ademir Mello. Sem nenhuma pressa Getúlio. Trinta e sete e quarenta no segundo tempo. Vamos ter desconto, hein? Renato. Data tomou dele. Falta do Renato. Bola com Campina. Evidentemente, nessa altura, o esquema tático já não vale mais nada. Vale a vontade. Agarra a determinação. Que faz aí com que o Campina, com o mínimo de futebol, leve vantagem em cima do Mário Sérgio, que tem muita bola. Reperimento marcado. O Everton vinha de trás, mas o Renato vinha voltando. Darcina, cobrança para Tião Marino. Tata. Mete em profundidade a Tião Marino. Bom, um corte de Gacen. Tem muita pressa, Tata. Campina. De novo, Tata. Bate na bola, voltinho. Lateral, São José outra vez. Esquerdinho ao torno do segundo gol. Caiu esquerda. Fica meio sem saber o que fazer. Trabalha para Nenê. Protegeu bem a frente de Getúlio. Este é Campina. A Tião Marino. Contra Gacen. Já cercado também pelo Almir Gacen. Levantou a bola, levantou o Tião Marino, levantou todo mundo. Cartão vermelho aí. Mais um expulso de jogo é o Gacen, né? Está expulso o zagueiro central, Gacen. E o Forminga imediatamente vai colocar o Ney, zagueiro central, no time para que ele possa substituir o Gacen nessa função. Vamos ver quem vai ser o sacrificado. Trinta e nove e trinta, fora descontos. Tem nove jogadores do São Paulo, dez jogadores do São José. E a falta que favorece é o São José. Que ainda acredita na possibilidade de um terceiro gol e na conquista do título. O São Paulo tem que segurar este placar de três a dois. E o sacrificado foi o ponta-direita, voltinho, para a entrada do Ney, zagueiro central, cobrindo aí a expulsão do jogador Gacen. Nessa altura o São Paulo não tem mais o ponta-direita, não tem mais o centroavante e o ponta-esquerda joga no meio. Que é o Mário Sérgio, acabou o ataque do São Paulo. Só dá no contra-ataque mesmo. Vai cobrar Nenê, todo mundo na área do São Paulo. Almir fica ali próximo à bola. Vai Nenê para a cobrança, quarenta minutos. Autoriza Aragão. Partiu Nenê. Saiu do gol o Valdir Pérez. Tocou na bola. A chance era de tata, não valia mais nada. O jogo estava paralisado na falta em cima de Valdir Pérez. Ademir Gonçalves fica ali desconsolado. O Valdir reclama de uma dor. E nós temos quarenta e um minutos no segundo tempo. Três a dois, São Paulo. Esporte é vida. Oitenta e um. O ano do esporte na Globo. Volta tem que ser cobrada de novo. Dario Pereira não deixou que a bola saísse da área. São José quer pressa na cobrança. O Aragão sempre apontando o relógio dizendo que está descontando. Vamos ver qual é o desconto que ele vai dar. Valdir Pérez bate forte à frente. Darcy em cima do Renato. Paralizado o jogo. Falta de Darcy e Renato. É tudo o que o São Paulo quer. O jogo paralisado para ganhar tempo. Fica dramático o final de partida no Morumbi. Vale o título do segundo turno. Vale a classificação para a decisão com a Ponte Preta. Por enquanto vai dando o São Paulo três a dois. Prevalecendo portanto a melhor campanha do São Paulo no segundo turno. Já que o São José venceu o primeiro jogo por um a zero. Aí o Marinho. Autor do primeiro gol. Everton. Lateral perto do São José. Pelo tempo regulamentar restam dois minutos e meio. Vai receber Campinas. Getúlio partiu em cima dele. Ele ficou sem saber o que fazer. Vai ganhando o jogo. Deixou com o Darcy. Tinha um Marinho. Vem buscar. Lança na frente. Nenê. Entra em cima do Ney. Buscaria ele fundo. Aí o cruzamento do Nenê. Chega Edinho. Ajeita no peito. Tenta o espaço. Fica difícil. Bate prensado. Vem Marinho. Vai Edinho. Chega Mário Sérgio para salvar. E agora o Bandeira levantou. A Bandeira deu lateral. Agora não diz para quem. O Aragão determina que é para o São Paulo. E para a Ponte Preta realmente esse jogo está sendo muito bom. Além dos três jogadores do São Paulo que já estavam machucados. O Oscar, o Paulo César e o Serginho. Agora também tem o Gacenho e o Tatu expulsos. Vai ficar realmente muito difícil para o técnico Fulmiga montar o seu time. A não ser que os jogadores que estavam machucados se recuperem. Se o Oscar e o Serginho se recuperarem, tudo bem. Se não, fica difícil para o São Paulo no primeiro jogo. Caso ele confirme aí a vitória. 43 e 45. Aí o São José à frente. Campina. Nenê. Dentro do trabalho com Campina. Getúlio chega. A bola já havia saído. Ele meteu o pé na bola. Está valendo tudo a essa altura. O massagista do São José correu até a mesa do representante para pegar a bola e entregar ao Campina. Tchau Marino. Marcada a falta de Tchau Marino em cima de Almir. Olha o Valdir Pérez lá. Domina Valdir. 44 e 30. Começa a festejar a torcida do São Paulo, mas de forma meio tímida. Outra falta marcada. Tchau Marino fica por lá. O Ney aproveita para catimbar um pouco o Aragão. Tenta tomar conta do jogo nesse seu final. Agora sim, vamos chegando a 45. Começa a explodir a torcida do São Paulo. Começam a surgir as bandeiras das arquibancadas do Morumbi. São Paulo vai conquistar o título do segundo turno. Vai se classificar para a decisão maior com a ponte preta. Renato faz boa jogada. Darcy partiu atrás dele. Ainda Renato. Insiste Renato. Renato falta de Ademir Gonçalves. 45 e 30. 3 a 2 São Paulo. Cada jogador do São Paulo vai ter um belo prêmio pela conquista do segundo turno. 500 mil cruzeiros para cada jogador. Vai terminar o jogo no Morumbi. O São Paulo vai vencendo e vai conquistar o título do segundo turno. Contra um grande adversário, São José de São José dos Campos. Cobrança de Marinho. Partiu o pé direito, bateu. O Ivan fez a defesa. Era marcado o impedimento do Renato. 46. Domina ainda Nenê. Ele pede uma falta que Aragão não marca. Ademir Gonçalves. Abertura para a Sotter vai terminar o jogo final. Final de partida. 3 para o São Paulo. 2 para o São José. Termina o sonho de conquista de um time do interior. Confirmada a vitória do São Paulo. 3 a 2 o São Paulo. Em cima do São José. 3 a 2 o São Paulo é campeão do segundo turno. A última participação de Roberto Cabrini. Everton, jogador do São Paulo. Vamos agora partir para cima da Ponte Ferreira. O São Paulo venceu todas as dificuldades. Inclusive muita gente não acreditava no São Paulo. Não acreditava mais que o São Paulo pudesse romper essa garra. E o São Paulo realmente foi mais garra nessa partida. Realmente aliamos um pouco a técnica. Ainda mais. Segundo tempo. Com dois jogadores futuros. Ficou difícil, Cabrini. Mas agora, diz que vamos para a final tranquilo. Jogadores que estão machucados vão retornar. Nós vamos chegar a esse bicampeonato. É uma boa demonstração que numa final tem que ser garra mesmo. Realmente. É isso aí. 3 para o São Paulo. 2 para o São José. O São Paulo é o campeão do segundo turno. E a final do Campeonato Paulista de 81 será entre Ponte Preta e São Paulo. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo.